As autoridades de Belgorod pretendem retirar moradores da região. A localidade russa, perto da fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de bombardeios em larga escala nos últimos dias. O Kremlin tentou manter uma aparência de normalidade após dois anos de guerra, mas os recentes ataques na área aumentaram os temores da população. Os ataques aéreos se intensificaram em ambos os lados da fronteira. Há dias, as forças russas bombardeiam as principais cidades ucranianas com o objetivo, segundo especialistas, de exaurir a população e desgastar as defesas antiaéreas de Kiev. O exército ucraniano relatou nesta sexta-feira ataques com drones explosivos russos durante a noite, dos quais 21 foram abatidos por seu sistema de defesa aérea. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, informou ter detectado e destruído um míssil ucraniano sobre o Mar Negro.